como é que é a relação com a torcida ah, muito legal, não tem assim, cara, não tem cobrança cobrança é do clube cobrança é sua também, né? cobrança minha e do clube, mas assim, eles são muito loucos também, tem coisa assim, já vi jogador, dois amistosos sem mandar embora caramba! sério, dois amistosos chegam pra pré-temporada, eles tem muito dinheiro, paga, sei lá faz um acordo, vai embora e traz outros, então assim eu joguei com muitos jogadores, cara, sem brincadeira ali, na época de Burirã, em quatro anos, devo ter jogado no mínimo, no mínimo, com uns 15 diferentes na frente, no mínimo caralho, bom, se você ficou, significa que tu apresentou o que eles estavam querendo, né? ah, sim, sim, sim não, 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 não Obrigado.